Quis amar, mas tive medo E quis salvar meu coração Mas o amor sabe o segredo O medo pode matar o seu coração Águas de bebê, águas de bebê, camarada Águas de bebê, águas de bebê, camarada Eu nunca fui coita, não sei tá Entrei pra escola do perão A minha casa vive aberta Abre todas as portas do coração Águas de bebê, águas de bebê, camarada Águas de bebê, águas de bebê, camarada Águas de bebê, camarada